E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz e hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre conversor RCA. Você que quer colocar um som no seu carro, no caso colocar um amplificador, alguma coisa assim, dar uma melhorada, mas não quer tirar o som original de fábrica por conta de estética ou sei lá porquê, como foi o meu caso, você pode usar um conversor RCA. Mas tem que tomar cuidado, porque existem apenas alguns conversores bons. Esses nacionais que estão no mercado, cara, não recomendo, nem um pouco. Eu já usei provisoriamente até chegar no meu conversor atual e assim, funciona, mas a qualidade é zero, não tem qualidade, certo? Depois que chegou o meu conversor novo, que no caso é esse aqui, eu acabei pegando vários desse aqui, Parece que você sai de um Fusca pra uma Ferrari, digamos assim. A qualidade no áudio melhora muito, nem parece que você está usando um conversor. E o conversor que eu estou usando aqui e que eu recomendo é esse aqui da Focal. Olha só que conversor bacana, tem um ótimo acabamento aqui. Conectores banhados a ouro, ele usa um chicote aqui pra facilitar na instalação. Aqui o chicote dele, ó. Tem esse chicote aqui, você liga lá no som, certo? E liga os RCA aqui. Ele também gera um sinal de remoto, né, pra ativar o seu amplificador. Ele não precisa, esse aqui no caso, ele não precisa ser ligado na bateria pra funcionar. Ele converte sem estar ligado na bateria. Mas se você quiser usar o sinal de remoto, tem que ligar ele na bateria pra ele gerar o sinal de remoto pro seu amplificador. Mas eu preferi não ligar ele na bateria pra não ter, diminuir no máximo as interferências, né, e liguei o amplificador aqui na ignição do carro. Então é isso, se você quer colocar um conversor aí, e você... Então é isso, se você quer melhorar o som do seu carro, não sabe como, né, tá nesse problema aí, eu recomendo esse conversor aqui. Tem alguns outros no mercado também que são um pouquinho mais baratos, como o da DAT, por exemplo. Tem os Audison, que também dizem ser muito bons. Esse eu nunca testei. O da DAT é praticamente, é quase um desse. Não chega a ser um desse, mas é quase um desse, né, em qualidade. E o da Audison eu nunca testei, mas dizem que é muito bom também. E esse conversor aqui, cara, sem ruído, sem nada, som de qualidade, perfeito. Dá pra você usar de boa o sistema de som original do seu painel, né. Você que tá aí com esse problema, tá nessa dúvida, no que que faz. Pode usar um conversor desse aqui. Os conversores nacionais não recomendo. A instalação é fácil. Como que você vai fazer? Você vai ligar as saídas de áudio aqui, né, ali, aqui na caixa, aqui atrás, diz o que que é o que. Né, diz o que cada fio é o que. Você liga isso aqui nos fios de som e o RCA vai sair por aqui. Não precisa desligar na bateria esse modelo. Só se você quiser que tenha um sinal de remoto, pra você, pro amplificador ligar quando ligar o som. Aí você liga no positivo e negativo e vai ter esse fiozinho aqui, se não me engano é o verde. Que vai ser um sinal de remoto que vai ativar o seu amplificador como se fosse um CD player. No meu caso eu não usei. Eu usei a ignição do carro mesmo. Porque o sistema de alertas do carro usa os alto-falantes das portas. E no caso, eu deixei aqui ligado pra quando ligar o carro, o sistema de alerta continuar funcionando. E ele passa pelo amplificador e continua funcionando. E é isso aí galera. Inscreva-se no canal pra ficar atento às próximas novidades. Deixem suas dúvidas nos comentários. Compartilhem os vídeos nas suas redes sociais. Clique em gostei. E valeu, obrigado por assistir o vídeo.